Fala rapaziada, fala turma boa da Nascimento Constituição Nascimento Constituição veio aqui hoje descobrir um mistério Para quem não lembra, essa mansão aqui já tem quase dois anos que a gente terminou A mansão de Roberto Lima, quem acompanha, o canal foi monetizado o ano passado Trabalhando nessa casa aqui, fazendo vários vídeos, comecei de baixo E hoje eu vim, teve um vazamento ali, não sei como foi Nascimento de hoje, veio tentar descobrir aqui Olha como está aqui, depois de um ano, um ano e pouco Olha a piscina ali, tem falhos no canal, quem tiver interesse ter No começo aí é só pesquisar aí nos vídeos, uma ação de Roberto Lima Olha aquele chuveiro, é um diferenciado que eu fiz lá né E acontece que os meninos vieram aqui colocar antena, depois vieram... Essa energia solar foi colocada depois né Porque a casa estava pronta, ele tinha um projeto e depois ele desistiu né E colocou né, está tendo um barulho de vento, vocês já sabem né E acabaram furando aí, fizeram aqui uns furos Deixa eu ver onde Hitor, está aqui dentro aqui, que nós já descobrimos Hitor, vê se tu consegue mostrar aí ó, onde tem um furo de uma antena Eu vou filmar aí, espera aí Mostra aí a câmera aí, eu pego aqui sem pegar no dedo aí ó, esse furo aí É o que está entrando água para dentro, no teto Diga aí, narra aí pessoal Só deixa assim, narra Oi? Tu não sabe narra não? Não Esse furo aí pessoal, é o que está acosicionando, descendo água né E a gente está tentando descobrir aqui né Eu já entrei, já descobri Desse outro lado aqui Que é o ar-condicionado Eu já tentei, olhei ali por todo o tanto, não encontrei né Que eles quebraram umas telhas né Quebrou uma telha por lá E o que é que acontece Apareceu um vazamentozinho embaixo lá no quarto dele ali Quebraram a telha né Essas telhas eu já retirei tudinho aqui né Desde seis da manhã que eu estou tentando descobrir Esse mistério da minha noite aqui Mas aí eu já vi que tem uma telha quebrada Aí aconteceu que a água caiu do telhado na laje E na laje o gesso A bucha do furor do furo do gesso Saiu em cima E pelo pouquinho de experiência que eu tenho Eu acho que foi isso que aconteceu né A água cai do telhado, cai na laje E desce no parafuso da bucha que segura o gesso né Foi isso E eu acredito que eu descobri Já mandei ele comprar um material Mandei ele comprar uma argamassa externa né E vou dar só um giro aqui para vocês verem aqui Minha serra talhada né Tem vários vídeos no canal Eu acredito que tem mais de 20 vídeos Nessa casa aqui ó Mostrando Nossa linda serra Serra talhada ali ó O bairro Dá a beber né Aí por onde eu passo Vocês sabem A gente criador de conteúdo Eu gosto de estar registrando Tudo né E estou registrando Mais uma vez Depois de um ano De volta Na mansão De Roberto Lima Tentar descobrir Esse vazamento né Vou mostrar para vocês aqui Aqui de cima A área de De lazer né Aí embaixo Ali já bebicando Umas duas vezes né Falar disso ele ainda está me derrindo Um churrascozinho aí Ficou Me Proporcionar mais um churrasco E esqueceu Para tirar uma fotozinha aqui Acho que tirou Piscinazinha ali Foi a primeira estrela Quando eu fiz Eu acredito que deve ter tirado Não sei se eu viro Para o doido do apresentador Hoje Ou não Acho que sim Tá aí o Itaí Estão ali Tem muito vento né Igual Vocês sabem né Agora é só esperar Chegar O material E nós Resolver Este Problema